E aí E aí E aí Tá voando né E aí 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 Aplausos 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 Como é que? Essas bolas pulizadas é fácil Vou pegar a bola para ir para o vingar Rabo! Boa! Vem cá! Vem cá! O senhor está desligadão, né? Tá Dá um bote dele, Marcelo Vem cá! Vem cá! Rádio! É de zero! Não acreditando! Esse é de zero! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL